oi 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 o fui vendo a quantidade que ia, não precisa encher até a tampa, porque aí depois ele é uma dificuldade para sair e aí eu tô tendo a ajuda do meu filho e tem que untar também aí onde você vai colocar para ficar o molde assim tem que untar com óleo também, aí eu tô batendo para sair o arzinho, né, tá, para não ficar com bolinhas então eu tô batendo aí, já untei também ali as outras partes, que é o que eu vou usar, o tamanho, as medidas tô fazendo mini vasos mesmo, tô colocando um pezinho ali, já coloquei umas pedrinhas, olhem bem, batendo para sair o ar vocês vão ver que as bolinhas vão subir, já tô colocando aí, ó, o que eu quero, tão vendo, eu untei com óleo também não esqueça, que é para você não perder as suas vasilhas, nem os seus outros moldes, né, eu vou colocar mais um pezinho aí fica assim, dessa forma então pessoal, olha, esse é o resultado eu não pintei aqui embaixo, né na verdade eu teria que ter replantado, mas eu não vou replantar eu usei, é, uma tinta a base de cola de isopor, álcool e purpurina que eu aprendi no canal da Márcia Cris olha que lindo que fica você vê que esse aqui ficou mais lisinho esse aqui eu quase não consegui tirar, gente, deu muito trabalho muito trabalho, muito trabalho mesmo esse quase não saiu e eu fiz duas tentativas, porque a primeira vez eu pedi dois, aí eu tive que refazer certo? Se gostou, deixe seu joinha e se inscreva no canal abraço e até o próximo vídeo até o próximo vídeo tchau tchau tchau